Amigos, ainda que com algum sofrimento, o Grêmio classificou e agora vai em busca do primeiro lugar para evitar o Fluminense. O Grêmio fez um gol a sete minutos do primeiro tempo e Requito disse aqui, várias vezes aqui, no microfone da Grenal, no meu canal no YouTube, canal do Rec, na TV Master, que o Grêmio poderia classificar com nove pontos. É que tu sabe das coisas, especialmente de matemática. Lá em 2019, quando diziam que o Grêmio não iria classificar na Libertadores, eu dizia que o Grêmio iria classificar e o Grêmio classificou. E agora, de novo, o que o Grêmio pode fazer daqui para frente? Bom, ganhar o primeiro lugar, ganhar agora do Estudiantes, de 1 a 0, já vai a 12 pontos, aí não tem mais critério que decida e depois ganhar do Penharol. Ou com duas vitórias e saldo, ou então ganhar uma e empatar a outra. Mas o Grêmio é melhor do que o Penharol. O Grêmio tem recursos no time, tem recursos no banco, um técnico que consegue manter em alta esse grupo de jogadores do Grêmio e um Diego Costa, iluminadíssimo, né? Aliás, quando ninguém falava no Diego Costa, eu dizia, por que não o Diego Costa? Como eu sei que o Bruno é meu ouvinte, que o Renato é meu ouvinte, devem ter ido atrás dos meus conselhos. Mas, deixando a prepotência de lado, ou a, como se diz, pretensão de lado, vamos lá. O Grêmio pode, sim, passar do Penharol, não vai ficar no Fluminense, vai para o Penharol, né? O Grêmio vai ser primeiro colocado, vai pegar o Penharol e depois chuliar que dê Bolívar. E se der Flamengo, ó, Flamengo está por aqui, né? Uma hora vai descer. E o Grêmio pode, sim, ganhar de um antigo freguês. Porque o Flamengo era antigo freguês. Me lembro de uma entrevista que fiz com o supervisor Antônio Carlos Verardi, que ele disse, eu sempre quero o Flamengo. Porque o Flamengo perde para nós nas decisões. Não é o que está acontecendo recentemente. Mas o Grêmio tem condições. Em relação ao Internacional, em relação ao Internacional, que arbitragem catastrófica. Pelo menos 3x0 o Inter merecia fazer. Que vergonha. O gol no lado do Internacional. Voltaram e voltaram e voltaram e voltaram o lance. Meu Deus do céu. E ainda o Alário conseguiu errar um pênalti. E depois invalidaram um, que até acho que foi pênalti. Pegou na perna do Wesley, embora ele tenha forçado a barra. Mas o Inter merecia ter feito os três gols de diferença. Agora vai para outro parto. Ter que passar pelo Delfim, pelo menos ganhando de 1x0. Isso é parto, rec. Contra os pequenos, sempre é parto.